Muito obrigado, mestre Macambira. Muito obrigado a você também, muito obrigado à comunidade de Nova 10, que eu admiro muito Nova 10, pelo talento, pela cidade, pela cultura rica, nós somos membros, estamos nessa luta, todas as raízes, eu agradeço toda essa comunidade maravilhosa de operação para todos e nascemos guerreiros, nascemos para ser guerreiros e vamos nascer em guerreiros, eu dou uma prática de operação para todos, um grande beijo, saúde e prosperidade para todos em Nova 10. Muito obrigado, você acha? Obrigado.